Bem-vindo ao canal Costura e Arte com Adília. Vou mostrar o corte e a costura desta camisa para menino em tecido pop pincher. Eu acho que é esse o nome. De mangas compridas. Vou mostrar cortando. Aí, a parte das costas. Vou usar a listra na horizontal. Um tecido totalmente infantil para criança. Que fica muito lindo. Faça a marcação da cava. Vou deixar mais larga do que a que eu estou usando como molde. E mais comprida. Uns três centímetros maior e um centímetro e meio mais larga. Corto o decote. Corto o ombro. Corto a cava. Vou ajustando novamente a cava da parte das costas. Não é para ser muito cavada. E corto a lateral. Vamos lá. E o comprimento. Não mostra cortando a frente, pois deu falha na câmera. Mas, no passo a passo, vocês irão entender. Dobrando o tecido da sobra que eu cortei. Eu tiro uma parte, também na horizontal, que é o segmento dos fios, que está assim. E vou fazer, cortar a gola. Veja. Dobro. Dobro novamente. E vou colocar a gola da camisa que eu estou usando como molde para fazer a medição. Ajusto no tamanho desejado. Vou ajustando. Lembrando que nada se perde. Tudo se aproveita da sobra, nada se perde. Deixando mais largo e faço a marcação do pé de gola, da gola. E vou cortar. Corto a gola. E o pé de gola que já é junto. No canal já tem um vídeo mostrando. Fazendo uma camisa com pé de gola inteira. Uma gola com pé de gola inteira. Vou ajustando o corte. Vou medir novamente. E pronto. Do outro pedaço que sobrou, eu dobro. Veja. Dobrado duas vezes. Dobrado ao meio, lá na ponta. Faz de conta cair a auréola. A dobra no meio. E dobro outra vez. Dobrei. Segmento das listras na horizontal. Coloco a camisa que eu estou usando como molde. Faço a marcação da cava. A marcação da lateral. Mais larga. E do punho no comprimento da manga da camisa. Também mais maior. Um centímetro. Tudo maior. Corto a lateral. E vou virando para a cava. Das mangas. Um outro pedaço. Eu dobro. Está dobrado duas vezes. E vou fazer a marcação do punho. Coloco. Marco. Faço a marcação com giz. De um lado e do outro. Quando for costurar, a gente vai ajustando aquilo que a gente deseja no tamanho certo. Corto os dois punhos. Cosa. Frente. Que não deu para mostrar porque a câmera não gravou. A gola. Os punhos. E as mangas. E o bolso. punhos, gola frente, costa frente, mangas tiro uma manga da outra coloco uma sobre a outra no canal também estou mostrando já um corte assim faça a marcação no meio das duas camisas das duas mangas para fazer a cassela ou a abertura para o punho cortei que tem que ficar todas as duas no lado certo no passo a passo da costura vocês irão entender aí a parte da frente eu vou passar uma costura reta a parte do abotoamento já passei a costura para adiantar e vou prender os ombros vamos lá coloco a costa da camisa que não tem pala que é um tecido muito bonitinho para criança menino todo cheio de carro coloco a frente e as costas direito com direito e vou fazer uma costura reta no ombro já costurei já fiz o zigue-zague ou chuleado e vejo o resultado encosto e a gola já costurei já revirei já prendi os bolsos o bolso que só é um já fiz a carcela do punho pois não mostrou infelizmente e vou prender a manga na camisa depois farei outro vídeo mostrando bem calmo sem que dê erro na gravação espero nem que eu tenha que fazer dois vídeos um cortando e outro costurando prendo um lado da manga e vou alinhavar todo o restante da manga do outro lado a mesma coisa lembrando que é muito importante que a parte da abertura do punho tem que ficar para as costas da camisa se ficar para a frente está errado tem que ser para as costas da camisa a abertura do punho de qualquer camisa masculina feminina tem que ficar para as costas já alinhavei já costurei já prendi a frente com alfinete as castelinhas ou as aberturas já estão feitas veja o detalhe que na parte da castela eu botei o tecido na parte vertical para dar um detalhe já fiz o zigue-zague prendi a gola mas no canal tem mostrando eu costurando isso aí se tiver dúvida procure onde tem eu costurando a camisa que tem todo o detalhe camisa com gola com pé de gola até explicando direitinho vou alinhavar e costurar a gola e aí é a lateral vou prender as laterais começando pela manga olha aí a manga a cava e a lateral costurando em costura reta deixando meio centímetro de distância e depois faz o chuleado em zigue-zague de um lado e do outro a mesma coisa já costurei já prendi um punho de uma manga já costurei a gola também e vou mostrar para vocês como foi que eu prendi o punho da camisa vamos lá veja coloquei direito com avesso e vai ser de fora para dentro com a gola e vou alinhavar prendo com alfinete e vou alinhavar vocês que não tem prática alinhava que é o mais certo pegando o segmento da costura embaixo vamos lá e vai ficar assim como esta aí que eu já fiz o acabamento já costurei olha aí fica perfeito e aí é o embanhado que eu vou dobrar uma vez dobrar duas vezes e costurar quem não tem prática alinhava olha aí este punho está alinhavado e vou costurar pronto já costurei todos os dois já costurei os bolsos já fiz o embanhado olha aí vai pegar um botão aí outro botão no outro lado e na frente da camisa seis botões pronto até no pé da gola vai pegar botões manga punho dobro dobro outra vez e olha está pronta a camisa abate no ferro fica churro novamente costa e frente e as mangas e o punho espero que vocês tenham gostado não esqueça de compartilhar inscrever-se dá o seu joinha obrigada fiquem com Deus até o próximo vídeo e tchau e tchau